Se o Senhor me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado E por ali ficou quem temperou o meu amor E se meu em mim é essa incrível saudade Se é por vontade de Deus, vale, vale Se o Senhor me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado E por ali ficou quem temperou o meu amor E se meu em mim é essa incrível saudade